Ai Miyamura, Srta. Rory por ser parada, mas por que Srta. Rory criminosa, tá, mas por que, sinceramente, Srta. Rory está culpada de supostamente ter pegado o Miyamura de um método totalmente bizarro e estranho, tá, e levou ele pra fora de casa, tá, fez absurdas coisas estranhas, né, e agora estão por aí procurando Srta. Rory por causa de sua loucura. Já não bastava a Srta. Rory aparecer no anime por pura crime, né, e com incidência. No mesmo exato momento que lançou o anime ela apareceu. Não parece suspeito isso pra você? Então, né. O outro aí também, o Miyamura, o segundo suspeito, mas por que que a Srta. Rory tinha que aparecer no anime? Justo na mesma hora que lançou. Você não parece estranho pra você, velho? Então, é criminoso. Então, a Srta. Rory, todo mundo já tá procurando ela. Então, já estamos nos cuidadosos do júri, ela será parada, tá? Não vai pensar que é sério, tá, mano? É um vídeo pra zoir, né, só. Não vai pensar que é sério, velho? Não é tudo que eu tô falando que é sério, é só pra zoar essa culpa desse vídeo. Bom, é isso aí. É isso aí. Obrigado.